Olha gente, ainda com relação a Itabuna, após o aumento da tarifa de transporte coletivo, a Eto, alerta aí sobre a validade dos créditos do Itabuna K. Os usuários que ainda não realizaram a conversão devem ficar atentos a esse prazo, viu? Vale somente até março, então fica atento. Mas acompanha aí mais detalhes na reportagem do Renato Santiago, acompanhe. No dia 30 de dezembro de 2016, foi vigorado o novo valor da tarifa do transporte público urbano de Itabuna, que passou para R$ 2,85. Mas quem utiliza o Itabuna K, que é o cartão de tarifa de bilhetes eletrônicos, ainda está executando o valor anterior de R$ 2,50. Porém, o prazo de validade para a conversão do valor atual será até o dia 30 de março de 2017. Depois disso, quem não conseguiu realizar a conversão, os créditos serão bloqueados. Todos os usuários que têm um cartão que possui crédito da tarifa antiga, ele deve procurar a nossa loja aqui, a ETU, no Centro Comercial, no horário de 7 às 17, de segunda a sexta, e pedir para fazer a revalidação do cartão. E isso o crédito dele pode usar quando ele quiser, e não vai ter mais a expiração do crédito. Por que essa data de 30 de março? Porque o decreto, a lei, desculpa, melhor dizendo, ela regulamenta, estabelece um prazo de 90 dias para fazer essa conversão. A tarifa teve o reajuste dela no dia 30 de dezembro. Se a gente colocar os 90 dias, o mês de fevereiro é de 28 dias, então vai ser exatamente no dia 30 de março. Essa é a importância dessa data. De acordo com a Associação das Empresas de Transportes Urbanos, Existem cerca de 50 mil Itabunacardes em toda a cidade, entre passe estudantil, vale transporte e cartão gratuidade. Mas a notícia do prazo de validade dos créditos não agradou a maioria dos usuários. Eu discordo porque eu acho assim, se eu tenho os créditos já aqui no meu cartão, eu devo utilizar até o final, e aí sim depois, com a nova tarifa, eles podem cobrar à vontade de nova tarifa, mas se eu tenho o direito aqui, eu uso até o final. Eu estou aqui com 90 créditos, eu não vou usar esse tanto de créditos, é o dia 30 de março, que eu uso 10 por semana. No caso do dia 30, eu vou perder o que eu já tenho aqui. O cartão, eles são divididos em lotes, então cada compra que a pessoa faz é armazenado em um lote do cartão, certo? E o lote que essa pessoa comprou, esse usuário comprou, comprou um lote de R$ 2,50. Se ele vier aqui, ele vai fazer a conversão desse lote de R$ 2,50 para o lote de R$ 2,85. Se ele não vier, a partir de 90 dias, esse lote, esse espaço do cartão de R$ 2,50 vai estar bloqueado, ele não consegue mais ter acesso a esse crédito de R$ 2,50. Por isso a importância de vir fazer a conversão dos créditos nesse prazo de 90 dias estabelecido pela lei.